O segurança ali de amarelo, de costas para o campo, é o único que pode dizer que foi na arena e não viu o show de Soteldo. O pequeno atacante encheu a arena de bom futebol, um efeito contagiante. O primeiro sintoma, JP Galvão sentiu na cabeça. A dor foi para o joelho, um soco para descarregar 16 jogos sem gol. O grito, enfim, foi liberado. Todos podemos gritar gol, menos o segurança de amarelo.